A enfermeira Marcilane da Silva Espíndola começou a ser investigada em julho do ano passado, depois de ser denunciada por cinco pacientes. As mulheres tiveram diversas complicações de saúde depois de passarem por procedimentos estéticos. Como todas elas tiveram lesões corporais e todas elas nos relataram o mesmo modo desoperante por parte da investigada, na ocasião eu representei na época pela prisão, busca e apreensão, bloqueio de bens e valores e o Poder Judiciário, com exceção da prisão, decretou todas as cautelares. Essa primeira fase da operação aconteceu em agosto, que foi a Operação Salos. Na ocasião nós cumprimos busca e apreensão na Casa da Investigada, no consultório que ela estava utilizando lá em Goiânia. O local do consultório não tinha alvará de funcionamento, ela não tinha empresa constituída, ela não tinha especialização em estética, o local era inadequado, estava sujo, estava fora dos padrões mínimos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. Então na época foi interditado, ela foi multada também e a partir da divulgação da Operação Salos 1 apareceram outras dezenas de vítimas. Uma dessas pacientes que não quer ser identificada gastou mais de 13 mil reais com procedimentos com a Marcilane. Ela fez preenchimento de glúteo e logo depois teve uma infecção grave. A mulher foi parar no hospital e já fez cinco cirurgias para a retirada do produto. Marcilane foi proibida pela Justiça de fazer qualquer procedimento estético, enquanto as investigações estavam em andamento. Mas segundo a Polícia Civil, ela continuou trabalhando em salas de clínicas de outros colegas, descumprindo essa decisão. E isso gerou novas vítimas. A vítima mais recente é de janeiro deste ano. Essa vítima mais recente, ela queria se dar de presente alguns procedimentos estéticos. Encontrou a Marcilane através das redes sociais, viu que ela tinha muitos seguidores, muitos comentários positivos. Então ela decidiu fechar um pacote de serviços com a investigada. A investigada falou que seria biomédica, profissão que ela não tem, porque ela na verdade é enfermeira, falou que estaria fazendo medicina. E na ocasião cobrou mais de 12 mil reais para fazer procedimentos nos seios, no bumbum e nas pernas. Essa nova paciente tinha ciência que a substância utilizada seria ácido hialurônico IPMMA. E ao fazer o procedimento nos seios, ela fez uso de uma técnica que se chama fios de sustentação. E um desses fios aparentemente rompeu o músculo, causou infecção. A vítima teve que fazer procedimento cirúrgico para retirar esse fio. E após o procedimento, ela começou a ter uma infecção muito séria, porque começou a sair uma substância pus dos seios dessa nova mulher. Marcilane é investigada pela Polícia Civil de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, onde nove vítimas procuraram a polícia. Os inquéritos foram concluídos e Marcilane foi indiciada por diversos crimes. Foi uma investigação complexa. Contou com a Polícia Técnico-Científica, com a Vigilância Sanitária, muitos elementos informativos produzidos. Foram mais de 1.400 páginas de informação levantada para o Poder Judiciário. Então, ao final de toda essa investigação, em maio desse ano, nós encerramos com indiciamento, indiciamento por lesão corporal leve, grave, gravíssima, exercício legal da medicina, estelionato, injúria. Muitas vítimas conheceram Marcilane pelas redes sociais, onde se apresentava como enfermeira dermatoesteta e pós-graduada em dermatologia estética. Na página, com mais de 45 mil seguidores, ela oferecia procedimentos como harmonização facial, preenchimento labial e no nariz, lipo de papada e até cursos, ensinando as técnicas. Segundo a polícia, a mulher não tem nenhuma especialização na área de estética. Então, o que nós descobrimos? Que ela é enfermeira, contudo não possui nenhuma especialização e por não possuir especialização estética, ela não poderia estar atuando na área de estética. Isso é por espécie vedação do próprio Conselho de Enfermagem. Também pelas redes sociais, ela informava que o produto utilizado era ácido e alurônico. Mas a polícia constatou que, na verdade, a enfermeira injetava PMMA nas pacientes. As nove vítimas dos inquéritos instaurados anteriormente, todas elas, sem exceção, acreditavam que a investigada estaria fazendo uso de ácido e alurônico, que é uma substância muito utilizada, segura, que é reversível, porque era isso que ela falava. Mas no curso das investigações, em decorrência das lesões praticadas, das cirurgias que foram necessárias para fazer nessas vítimas, nós acreditamos, através de documentos de ordem técnica e de exames, que, na verdade, a substância utilizada não era ácido e alurônico, era PMMA. A mulher chegou a ser presa nesta quinta-feira, mas vai cumprir prisão domiciliar. Ela foi presa preventivamente, só que a investigada acabou de ter um bebê, um bebê recém-nascido, está numa situação de saúde delicada. Então, ela foi submetida à audiência de custódia e o Poder Judiciário, sensível a essa situação, entendeu que o melhor seria transformar essa prisão preventiva, converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. A Moema foi uma das vítimas da Marcilane. Após realizar procedimentos estéticos nos seios e ter complicações, ela precisou retirar as duas mamas. A mulher chegou a ficar 30 dias internada em estado grave. O que tem me dado força, primeiramente, é a Deus, né? E minha profissão, que eu sou apaixonada. Todos os dias eu venho trabalhar e peço a Deus a força, porque não tem sido fácil. Agora, ela e outras vítimas tentam retomar a vida depois do trauma físico e psicológico. Eu tiro muito de aprendizado também que a vaidade, às vezes, acaba que a gente faz muita besteira, né? É um dia de cada vez. É um dia de cada vez, exatamente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.